Aqui, eu queria que você falasse um pouco para a internet sobre essa caminhada aqui no bairro do Novo Israel. É uma boa caminhada, a receptividade é muito boa das pessoas todas, mas saiu daqui muito triste porque eu vi o bairro abandonado, as ruas esburacadas, o posto de saúde foi fechado desde setembro do ano passado para a reforma e está funcionando precariamente, pasme, um golpe da polícia, os ônibus não param que quando passam aqui do Novo Israel já estão lotados, porque já vem lá de outros bairros da cidade e a reclamação é geral, uma reclamação muito grande, um abandono muito grande e a falta de alguém que tome conta das pessoas. E é por isso que eu sou candidato ao governo, quero tomar conta do Amazonas e das pessoas que moram no Amazonas.